Olá, esse é o seu canal Rede Previdência, com as notícias previdenciárias desta sexta-feira, 15 de outubro. Sob a direção-geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, eu, Ney Araújo, trago agora para vocês as notícias do dia. Caixa Econômica libera 23 bilhões e 300 milhões. Saiba quem tem esse direito. Prova de vida com novo calendário. Benefícios mais fáceis na justiça. Erros dos segurados e do INSS ampliam benefícios à espera de deferimento ou indeferimento. A prova de vida está com novas regras. Foi editada a portaria disciplinando essa situação. A partir de 2022, será pela data de aniversário a realização da prova de vida. Até dezembro, como nós sabemos, não deverá haver cortes. Eis que o Congresso derrubou o veto do presidente da República, como já aqui noticiamos. Mas, quem está sem efetuar a prova e desejar, pode efetuá-la nos bancos. Eles estão autorizados para tanto. A partir de janeiro, quem não realizou prova de vida entre novembro de 2020 a junho de 2021, deverá realizar em janeiro de 2022. Quem aniversaria em julho e agosto, deve realizar a prova de vida em fevereiro de 2022. Aniversariantes de setembro e outubro, devem realizar em março de 2022. E, finalmente, quem aniversaria em novembro e dezembro, deve realizar a prova em abril de 2022. Quem não realizou a prova até setembro de 2021 e que esteja com os benefícios bloqueados, deverão fazer a atualização dos seus dados. Os erros dos segurados que requerem benefícios e do INSS, quando os avalia, já provoca uma fila de represamento de 1 milhão e 800 mil benefícios à espera de definição. E esses erros são erros fáceis de serem sanados. Por exemplo, os segurados por desconhecerem um processo administrativo e as regras de procedimentos para a apresentação de documentos, a análise dos documentos que vão ser apresentados, o atendimento às exigências efetuadas pelo INSS, tudo isso é motivo de atraso. E o INSS, por sua vez, também não tem efetuado a devida avaliação dos documentos apresentados. E tudo isso traz essa fila de benefícios à espera de pronunciamento e, consequentemente, o atraso, até mesmo para aqueles que estão fazendo o procedimento corretamente. Por isso, é indispensável a assessoria de um advogado previdenciarista. Bem, a melhor opção para obter o seu benefício no INSS ou na justiça? Essa é uma pergunta que depende daquela resposta clássica. Depende. Eis que cada caso é um caso. Pesquisa do Instituto INSS, de 2015 a 2019, revelou que, por exemplo, na justiça, se há mais facilidades para se obter os benefícios por incapacidades, tais como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, Eis que uma das razões é justamente a perícia. Eis que na justiça costuma, o procedimento é de se indicar um médico capacitado naquele segmento em que está sendo feita a solicitação do benefício. Por sua vez, os juízes também têm o poder do livre convencimento e a avaliação socioeconômica para a concessão de um benefício. Mesmo que a incapacidade não seja o elemento absoluto para a concessão daquele benefício, mas a idade, a cultura, o grau de instrução daquela pessoa, enfim, todos os elementos compondo um todo permitem que o juiz faça a concessão daquele benefício dentro do seu poder de convencimento, dentro do que lhe autoriza a lei. A aposentadoria especial, por exemplo, se consegue com mais facilidade na justiça, devido aos detalhes que devem ser analisados. E também a averbação de tempo rural, o NSS tem sido muito exigente e tem se encontrado inúmeras dificuldades para fazer a averbação desse tempo rural. Portanto, a justiça nesse aspecto tem sido mais favorável, como também no aspecto, no análise do PPP. Por outro lado, também os juizados especiais federais, muitas vezes não é a melhor opção. A justiça comum federal pode ser o melhor caminho. Isso depende muito da avaliação do advogado. E tem aquele advogado militante, vai fazer uma análise do dia a dia, como tem sido o procedimento do NSS naquela região, das varas do tribunal, das turmas dos tribunais, como tem sido feita a análise em todas essas esferas judiciais. E também a administrativa, para saber qual é o passo mais correto a ser dado. Bem, notícia boa é que a Caixa Econômica Federal está à procura de aposentados, pensionistas e até dos herdeiros para o pagamento de R$ 23 bilhões. Eu não disse milhões, eu disse bilhões de reais. Isso dá para comprar pelo menos aí R$ 460 mil carros, populares aí na faixa de R$ 50 mil. Esse dinheiro é proveniente das cotas do PIS para aqueles trabalhadores que tiveram vínculo empregatício entre o 1971 e o 1988. Essas cotas só eram liberadas antigamente, quando se casava, ou na aposentadoria, em situações bem especiais. Mas, desde 2019, houve a liberação total e as pessoas não tomaram conhecimento. Os aposentados, os pensionistas, e muitas vezes esses já se encontram falecidos e os seus herdeiros podem fazer a habilitação para receber esse dinheiro que está disponibilizado na Caixa Econômica Federal. São R$ 23 bilhões e R$ 300 milhões. Estas foram as notícias desta sexta-feira. Lembrando, se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de mil vídeos sobre Previdência à sua disposição. Nesta quarta-feira, 20 de outubro, teremos no programa Ao Vivo, doutor, o debate sobre dano moral previdenciário, importantíssimo, com o doutor Teodoro Agostinho e a doutora Helena Laranjeira. Não percam! E lembre-se, canal Rede Previdência, aqui é o seu lugar.